Oi, minhas lindezas! Tudo bom com vocês? Eu espero demais que sim! Bom, gente, eu estou aqui com este adubo! Sabe o que é isso? Um adubão, gente! De casca de banana e farinha de osso. Eu já vou logo falando o que é, né? Pra que eu vou ficar enrolando? Hoje eu achei uma rosa do deserto que ela está com o caldex muxo. Então, ela está precisando aí de potássio. Eu tirei da terra, vocês vão ver aí. Eu filmei tudo certinho pra vocês verem aí que eu desplantei ela, porque eu queria ver se ela estava com podridão. Eu até levei um susto, mas não era. É falta de potássio. Então, bora lá aplicar esse adubão nela, né? Mais um adubo aí, ó! E também, fica comigo até o final, porque eu tenho uma dica importante pra você que está com o caldex da sua rosa do deserto muxo e não pode pular o vídeo. Se vocês pular o vídeo, vocês vão deixar de saber qual é a dica importante, tá bom? Então, se você gostou da dica, deixa o like, se inscreva no canal. Bora lá pro vídeo! Nós vamos pegar a casca de 10 bananas, nós vamos picar aí, como vocês estão vendo. Vamos colocar aí 1,5 litro de água pra ferver. E vamos estar, então, colocando essas cascas aí pra ferver junto com esse 1,5 litro de água. Quando essa água levantar a fervura, vocês deixem ferver por mais 10 minutos, desligue o fogo, abafe, né? Aí você tampa e deixe esfriar tampado. E quando ela esfriar, então eu volto pra gente dar continuidade nesta receita. Gente, eu peguei essa rosa do deserto, porque todo dia eu dou uma olhada nas minhas rosas. E eu percebi que essa parte aqui, ó, está bem mole, gente. Então eu vou estar desplantando ela pra ver se ela tá podre, ó. O caldex dela tá bem mole. E não é falta de rega, porque choveu e choveu bastante. Vou estar, então, desplantando ela pra gente ver, né, se ela tá podre, né, com podridão aí. Essa daqui tá num vaso grande, então é fácil de tirar, ó. Vou estar aí vendo se tem alguma podridão. Ai, não tem, gente. Graças a Deus, não tem. Eu vou colocar ela, ó, de molho dentro da água oxigenada. Porque o oxigênio vai fazer com que ela volte, que ela fique bem durinha de novo. Eu vou pegar essa colher aí de medida de 15 ml, tá? Vou estar colocando aí 15 ml de água oxigenada volume 10. Essa daí que eu tô mostrando, pra 1 litro e meio de água. Então, olha aí. 1 litro e meio de água filtrada pra 15 ml de água oxigenada. Então, aí vocês peguem a sua rosa do deserto, que está com o caldex murcho, e deixem aí por 10 minutos. E 10 minutos depois, gente, olha como que ela já tá mais cheinha. Vocês percebem que ela tava bem murcha, e agora ela está bem durinha, bem cheinha, bem firmezinha. Com essa água oxigenada, porque a água oxigenada devolveu o oxigênio que ela precisava e que estava faltando. Ela ficou dura de novo, ó. Bem durinha. Aqui onde ela estava murcha, ó, ela já tá mais firminha. Então, agora, aumentamos a oxigenação da planta. Aproveitei até pra lavar as folhas dela com a água oxigenada. Então, agora, aumentamos a oxigenação da planta. Vamos agora plantar ela num outro substrato. Enquanto eu preparo o substrato, deixa ela mais um pouquinho aqui. Rosa do deserto com o caldex murcho nem sempre é podridão. Muitas vezes é falta de oxigenação. Vou tá colocando aí um pouco de argila expandida. Não precisa colocar muito não, gente. Não precisa colocar muito não, tá? Só pra forrar o fundo. Não vou colocar manta, porque vocês disseram pra mim, né, que as raízes enroscam. Então, não vou colocar. Vocês também me dão dicas. E eu agradeço pelas dicas de vocês, tá, gente? Vou tá colocando aí, ó, o substrato com casa de cupim, que ela vai amar. Eu vou colocar agora um pouco de fúzio. O fúzio é pra, como eu sempre falo, engordar o caldex. Coloquei aí uma colherzinha de chá, tá, gente? De fúzio. Agora a gente pega e coloca mais substrato por cima. Esse substrato está muito drenante. Maravilhoso mesmo. Vou triturar aí, gente, um pouco de carvão. Mais ou menos uma mão cheia. Vou triturar lá no meu liquidificador velho. Se você não tem liquidificador, bata com o martelo, que funciona do mesmo jeito. O carvão vai ajudar a planta não ter mais esse problema aí de murchar o caldex. Porque ele é antifúndico, bactericida. O carvão também ajuda nas raízes. É muito bom pra planta. Bati, gente, o carvão. Agora eu vou colocar um pouco aqui. Vou dar uma mexida. Ó. Não precisa ser muito, não. Opa, ficou grande isso aqui. Põe um pouco, dá uma mexidinha. Porque o carvão, ele vai ajudar pra planta também não ficar aí com o caldex murcho. Ele é antibactericida, como eu já falei, fungicida. Ele é maravilhoso, gente. Olha como ficou, gente. Ó. Que maravilha de substrato. Tá batendo sol aqui, ó. Mas ele ficou pretinho, tá? Ó, agora eu pego a minha princesa. Ó, tá durinha, gente. Durinho. Olha só. E eu centralizo aqui e planto ela. Porque ela... Tava muito murcha. Eu levei um susto quando eu vi essa menina murcha. Hum. Depois eu vou regar ela, tá? Com adubo de casca de banana e farinha de osso. Vou deixar ela aqui hoje, na sombra. Essa água aqui, de água oxigenada, eu vou regar ela. Não vou jogar fora. Vou aproveitar. Tô colocando tudo o substrato pra ficar bem firme. Gente, esse substrato aqui, com casa de cupim, ficou maravilhoso, gente. Vocês precisam fazer. Vocês precisam fazer. Muito bom mesmo, gente. Maravilhoso. Ó. Minha mão tá toda preta. Agora eu vou pegar a pedrinha, né? Porque a pedrinha segura mais. Mas ela tá bem firminha agora. E aí, gente. Agora, essa água oxigenada aqui, a gente joga nela também. Ó. Porque tá muito cedo o substrato, né? E assim vai ajudar a molhar um pouco mais. E manter a oxigenação dela. Eu vou deixar ela hoje, debaixo da área aqui. Não vou colocar ela direto no sol agora. E mais tarde, eu vou fazer a rega com adubo de casca de banana. Ó. Pra devolver um pouco mais de potássio pra ela. Ela precisa ficar bem adubada. Ela ficou bem lindona. Pronto, gente. Agora ela vai ficar aqui debaixo da área hoje, tomando esse sol filtrado. Amanhã ela volta pro sol lá fora. E mais tarde, eu volto pra gente regar ela, então, com adubo de casca de banana. Pessoal, eu vou tá colocando aí 80 gramas de farinha de osso. É o que eu tenho. Eu queria ter colocado 100 gramas, mas a minha acabou, como vocês estão vendo aí. Só tá o pacotinho agora vazio. Mas 80 gramas vai quebrar o meu galho. Então, olha aí. Coloquei 80 gramas de farinha de osso. Se você estiver 100 gramas, coloca 100 gramas, tá bom? E agora eu vou tá colocando aí água filtrada. Como vocês estão vendo aí o passo a passo. Não vou colocar muito. Vou colocar só um pouquinho pra tá dissolvendo essa farinha de osso. Pra ela não ficar empelotada. Então, olha aí. Eu coloco mais ou menos nessa marcação aí da garrafa. Nessa parte gorduchinha aí da garrafa. Porque depois a gente vai tá aí completando com a casca de banana fervida. Que eu fervi e deixei esfriando. Então, agora a gente dá uma chacoalhada bem boa nela. Pra ela dissolver tudo. Ela dissolve bem rapidão. Então, agora que a água da casca de banana esfriou, pessoal. Nós vamos estar colocando aí na farinha de osso dissolvida em água. Vocês devem estar se perguntando. Como eu sei que a rosa do deserto precisa de potássio? Por causa do caldex muxo, gente. Caldex muxo, folhas amarelando e nada de podridão. Então, ela tá precisando aí de potássio. Pode fazer essa receita porque vai dar certo. Então, olha aí, pessoal. Ficou forte, ficou maravilhosa. E agora eu vou tá acabando de chacoalhar mais um pouco. Pra gente, então, estar adubando a rosa do deserto. Gente, esse adubo é mais um adubo maravilhoso, tá? Eu indico muito pra vocês. Se você não tem a farinha de osso, pode tá aí colocando a casca de 10 ovos. Tritura a casca de 10 ovos. Não ovo, tá, gente? A casca. Tritura a casca aí. E você pode estar colocando aí no lugar da farinha de osso, tá bom? A farinha de osso ou a casca de ovo, ela vai estar devolvendo o cálcio que a sua planta também precisa. Então, potássio e cálcio é tudo que ela está precisando no momento. Olha que adubo maravilhoso, gente. Ficou ou não ficou bonito? E da hora. Fala aí pra mim. Comenta aí. E agora que a gente já chacoalhou o nosso adubo maravilhoso de casca de banana e farinha de osso, a gente vai estar, então, regando essa belezinha. Lembra que eu reguei cedo, né, gente? Reguei na hora que eu plantei. Então, não preciso jogar mais água, ó. Só um pouquinho do adubo, tá? Eu estou colocando aí um copinho de 180 ml. Só jogando 180 ml. O potássio ajuda a endurecer o caldex da sua rosa do deserto. E o cálcio ajuda a fortalecer, deixando cada vez mais viçosas, fortalece as raízes, fortalece o caldex. Embora seja um adubo orgânico e caseiro, ele dá um resultado imediato, gente. Pode fazer aí que você vai ver a diferença nas suas rosas do deserto. Este adubo, ele pode ficar aqui na garrafa por até 15 dias, sem problema nenhum. Só que todo dia vocês vêm aqui e destampe a garrafa, porque ele vai criar um gás, ele vai fermentar por causa da casca de banana, tá bom? Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero demais, demais mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, não fica de fora não, tá bom? Porque eu estou trazendo vídeos muito importantes e você não pode, de jeito nenhum, ficar de fora aí de receber atualizações. Deixe o like para fortalecer cada vez mais o canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!